Olá, eu sou a Aline, empresária no ramo médico hospitalar e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre balanças. A balança no ramo médico hospitalar é utilizada para pesar pessoas adultas e para pesar bebês. As balanças na área médica, de um modo geral, elas servem para serem utilizadas tanto em hospitais quanto em clínicas, num pré-atendimento e tanto no consultório onde você vai se consultar. Eu já utilizei a balança dentro de um pré-exame para fazer uma ultrassonografia ou diversos outros exames. Hoje nós vamos falar especificamente da balança de pesar bebês e nós estamos aqui com um produto muito bom que recomendamos da balança Balmac pediátrica. A balança para pesar bebês da Balmac vem acompanhada de uma concha que pode ser higienizada, você coloca o bebê, inclusive a régua antropométrica que mede o tamanho do bebê. Ela tem a pesagem até 25 quilos, pés emborrachados, a possibilidade de colocar bateria para funcionamento fora da energia, enfim, é um produto no qual você pode usar na sua clínica, no seu hospital, na sua empresa, porque é um produto funcional e muito vendido, assistência técnica e garantia. Para conhecer mais sobre esse produto ou adquiri-lo, clique aqui no link e siga-nos nas redes sociais para obter mais informações sobre este e outros produtos e siga-nos no nosso canal, principalmente no Saúde em Casa. Muito obrigada, até mais!